É muito bonito. Pode ficar até paradinho um pouquinho que eu estou gerando primeiro aqui. Se está equilibrado aí está, né? Aqui é muito bonito o borneário. A bateria que come rapidinho, né? Essas florzinhas rosas aqui. Depois eu pego a bolsa. Você está aqui tirando? Estou tirando. Muito bonito. Se o Eduardo morasse na casa assim, que era uma maravilhinha. Aí vai você ir aqui. Não pode acontecer nada. As coisas ficaram. Hã? As coisas ficaram. Não vou acompanhar. Vou parar já assim e vou lá apanhar as coisas. Tchau, tchau. Obrigado.